E olha só, eu tenho a impressão que eu não vou receber nenhum pedido de desculpas Bom, vou te mostrar o porquê Infecção pelo Coringa, sabe o inimigo do Batman, Coringa? Infecção pelo Coringa garante proteção similar à picadinha Sério? E precisou de um especialista em um estudo científico pra falar isso? Sério mesmo, que alguém esperou um especialista pra supor um negócio como esse? Sério isso mesmo? Uma pessoa contaminada pelo Coringa tem imunidade semelhante a uma pessoa que recebeu uma determinada picada Constatou um estudo da revista científica The Lancet Publicada isso no dia 16 ainda, um dos maiores trabalhos sobre o tema Ele compila outros 60 e considera ainda o surgimento de uma determinada variante Embora essa infecção proporcione uma proteção que diminui com o tempo O nível desta parece tão duradouro ou até maior que o conferido pela picada A firma pesquisa, conforme o levantamento, pessoas que tiveram o Coringa Tem uma vez, aliás, uma vez tem 88% menos risco de hospitalização ou perda de vida pelo mal Por pelo menos 10 meses, em comparação com quem não teve a infecção A comparação é baseada na picada de RNA mensageiro de uma determinada empresa e de outra empresa também E que são as principais das campanhas de picadas de muitos países Caroline Stein, coautora do estudo, também destacou a importância Ela falou assim, mas ainda assim, gente, é importante vocês tomarem as picadas Elas continuam a ser importantes para todos, a fim de proteger a população de alto risco Como aqueles com mais 60 anos de idade e aqueles com comorbidades Isso também inclui populações que não foram infectadas pelo Coringa E grupos que não tiveram picada Bem como aqueles que foram infectados ou receberam sua última dose da picada há mais de 6 meses Tomadores de decisão devem levar em consideração a imunidade natural E o status da picada para obter uma imagem completa do perfil de imunidade de um indivíduo Então, a coisa mais óbvia do mundo é que o nosso corpo desenvolve anticorpos Aprendi isso daí na escola, quem frequentou a escola conseguiu aprender isso Só que a gente via todo um trabalho midiático para tentar dispersar esse entendimento básico Dispersar e fazer com que a gente pare de pensar de forma óbvia Pervertendo toda a ordem lógica da situação Tudo para politicamente te convencer a tomar uma picada Então, o cara às vezes pegou uma variante, pegou outra Gente, eu já vi o caso de uma mulher que pegou 3 vezes Dentro de um período de menos de 2 anos Então, você vai querer ainda meter uma picada nessa mulher? A mulher pegou 3 variantes diferentes Você vai querer meter uma picada nela? Isso não faz sentido As pessoas hoje, só pelo fato de alguém ter um diploma específico Só pelo fato de alguém ter uma determinada formação universitária Isso não significa que a pessoa saiba tudo Isso não significa que ela não venha a errar Isso não significa que você seja obrigado Até quando você vai, por exemplo, em uma consulta médica Chama-se consulta Porque você está realizando essa consulta Você está perguntando, você quer uma opinião E se você quiser a opinião Você vai lá, ele te dá uma opinião E você não é obrigado a seguir isso Agora, o que não dá é Uma pessoa que não consegue acreditar na televisão Não consegue acreditar na grande mídia Ser penalizada Começar a perder sua liberdade de fazer as coisas Você vê até uma inversão no discurso Você já tem liberdade para fazer o que você quiser da sua vida Só que daí eles agem como se você não tivesse E faz o seguinte discurso O passe Que a gente tem aí de quem foi picado É algo que vai servir para permitir Que as pessoas tenham acesso a shoppings, locais públicos Não, peraí Todos já podem fazer isso Todo mundo tem a liberdade de fazer isso A partir do momento que você coloca uma imposição de regra É para, não é para permitir ninguém É para impedir tantos outros De fazerem determinadas coisas Você pega o carnaval também Todo mundo se beijando Pessoal pelado Fazendo de tudo aí E tudo mais Mas dentro do avião tem que usar máscara Pô, mostrei vídeo aqui esses dias Que um dos órgãos internacionais já falou Gente, máscara não serve Não serve Ah, mas Ué, o estúdio está dizendo isso Se você não quiser acreditar Você não precisa Você não precisa Você não é obrigado Essa é a graça da vida Você não é obrigado a acreditar em nada Você não é obrigado a acreditar em Deus Você não é obrigado a acreditar no capeta Você não é obrigado a fazer nada Entende? Mas Existe um certo grupo de pessoas Que não se satisfaz Em ter a sua própria liberdade Ele quer De opinião Ele quer que o outro Não só ouça a opinião dele Mas acredite E siga aquilo que é a opinião dele Esse é o grande problema De toda essa situação Não basta A pessoa seguir a lei Seguir a regra Ela também tem que acreditar nisso tudo Esse é o mundo que a gente vive Tá bom? Então é isso Muito obrigado por ter assistido E até mais